Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, eu torço pra vocês estarem também Porque hoje eu vim aqui pra nós reagir Aquela coisera da China Que nós sempre tivemos vontade de ter Mas nós não podemos, porque nós não temos força Pra comprar tudo, fubá do céu Se nós comprasse tudo, nem cabia na nossa casa, né? E se coubesse, eu queria ver que ia limpar tudo Na hora que juntasse poeira Mas querer não é pecado, né, fubá do céu Então vamos querer junto aqui Eu quereis, você quereis, nós querereis Todos nós quereremos, querida Vamos querer junto, gente, tá cheio De as coisas diferentes da China hoje Se vocês vêm alguma coisinha que vocês gostem Fale pra mim que eu tento trazer, vamos ver se eu consigo Mas é só avisar que eu tento, fubá Eu quero que vocês tentem também se inscrever Quem não tá inscrito ainda, não é justo, fubá Você tá olhando, e é você mesmo, não faça egípcia Jaguara Se inscreva nesse canal, não seja coração peludo Tem várias pessoas que estão uma belezinha Mas tem jeito que eu vou falar bem a verdade pra você Tá duro de escrever Se inscreva, fubá, quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Daí ele manda mais vídeo pra vocês, fubá Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo Vamos ver a coiseira agora, fubá Gente, vai chover o peixe Olha lá, tá que é só piranha, o telhado da mulher Ah não, é uma piscina em cima da casa Olha vocês que pobreza, não conhece essas coisas Fica falando, quebrou o caco de vidro O que que tá fazendo? Será que vai pegar o caco e colocar de proteção em cima do muro? Que pobre faz isso, né? Pobre se vira, não pode pagar uma câmera de vigilância? Taca caco de vidro no muro Que se o ladrão pular por cima, ele rasga a beira Ah não, ó nóis, fubá Nóis não adianta, não entra na nossa cabeça as coisas Ele tá fazendo uma joia, querida Olha lá Um oferecimento, garrafa de tubaína Ai, eu pensei quando ia cair um guarda-roupa em cima dele Que que é isso? Nossa, que cama prática, fubá Se você tiver com seu amante e de repente chega o seu marido Você pega a cama e vira com o amante dentro do guarda-roupa Ninguém diz, querida Você faz egípcia Vamos ver esse Ah lá, é fogo isso? Ah não, não é fogo Ah lá, da cor do meu cenário Ah não, mudou Agora é fogo Não, não é fogo, fubá Eu não entendo porque que os outros colocam a luz na água Será que é pra tirar quebrante? Alguma coisa é, vamos ver o que que é isso Ai, colchão fino, credo Mas lógico que não pula a taça ou a finura de um colchão desse, imagina Isso aí deve dar uma dor na escadeira Que só Deus pra ter piedade Vamos ver essa limpadeira de as coisas Ô, nossa Gê, não é preciso de um desse pra limpar o sofá? O meu tá numa situação que se passar esse puxando vai sair a cara do tamanho de um carrapato Perigoso sair até cachorro de dentro do sofá Vamos ver Ai, que bonitinho Mas isso aí nós já vimos, vimos Já vimos já Ah lá, vai ser no escuro, fubá Já pensa que é sobração Vamos ver esse, o que que tá fazendo? Olha, é um berço pra gente grande Tá vendo lá? Não sei que o seu marido tem mania De hora que você dorme, ele escapa de noite Ele faz um berço Se o seu marido for pular cerca do berço, você escuta O que que é isso? Um teiado? Ai, que bonito Mas daí se estiver passando uma pomba Morre a pomba Cai nesse teiado, quebra tudo É caco de teiado e pena de pomba morta, credo aos pais Vamos ver esse Ai, fubá do céu Lá pro seu filho escorregar na cama Gente, o que que é isso? Olha, de apagar a correspondência Que daí nós podemos aproveitar pra mandar de novo, né? Olha, modernidade Eu falo que pobre se vira até na China Se passar isso aí como batom, apaga a boca Só fica o tail É bom que não fala mais da vida dos outros, né? Vamos ver esse Olha lá, de ação, a manhã caiu Ah, é um troninho pra colocar pra ficar mais fácil Ai, que chique Ó, daí ajuda a senhorinha lá, ó Vamos ver esse Não entendi Não entendi ainda Não tô sabendo o que tá acontecendo O que que tá acontecendo, Brasil? O que que tá fazendo? Será que pra não vazar? Olha lá, pulou e eu nem vi Olha ele colocar celular Gente, olha lá Eu preciso de um desse pra gravar vlog pra vocês Meu Deus, olha que filo Ai, eu vou pedir um desse não, ixi Olha lá, o óculos de Meu Futuro Você põe nos olhos e fica que nem o Chosnegar Ai, o que será que faz? Não sei Olha esse negócio de chupar gordura Meu... Gente Uma ideia é fazer um barulho Que dá a impressão que tem um trator na cozinha, né? Vamos ver esse De grudar o sapato Por que que eles grudaram o sapato? Ah, não É de grudar o lençol Olha, gente do céu De grudar o tapete pra turma não roubar Eu preciso de um desse urgente Porque meu lençol no outro dia Dá a impressão que eu dancei samba em cima da cama Ai, que bonitinho Olha lá, que barra do céu O bichinho vai bater na asa É outra maneira de gastar água, né? No final do mês tem que pagar a conta Vamos ver esse O que será isso, Jesus? Põe o celular Ai, de gravar as coisas Olha lá Gente Chupa água, chupa o suor Chupa até a frieira da pessoa Nossa, nós precisamos desse, fubá Pra colocar na porta do nosso banheiro Olha lá Vamos ver esse Ai, pra colocar escova Olha lá, gruda certinho Olha, esse é bom, fubá Ai, já gostei Gente, eu super quero A mulher com medo de morrer Pô, retorrada, né? Cuidado Ué, mãe A extensão da moto, por quê? Acho que é pra lavar, né? Nossa, que emaranhado Parece uma cama de gato Vê, isso O que eles vão fazer? Adiantou nada Só esconder o emaranhado, né? Mas o ninho aqui, saça Tá ali dentro do pote ainda, ó É só pra visita não ver Ai, mijaram ali Meu Deus Ué, cadê o negócio que mijaram? Ai, o robôzinho, fubá Nossa, mãe Esse parece que limpa tudo mesmo Esse tem até perninha lá, ó Olha, controla pelo celular, querida Senhor Que modernidade, né? O robô que lava, passa, cozinha e trepa no tapete Olha, limpa até a pituca de cigarro Gente Esse sim Olha lá Põe vóio pra casinha dele que nem cachorro Se abusar o robôzinho até lá Vamos ver Colocou a tomada Daí não deu certo que pegou o rabinho do fio Olha esse T Olha lá, gente Ele dói Pra pôr atrás das coisas Adorei Vamos ver, o que será isso? Olha, de passar camisa pendurada Eu ando com a camisa amassada mesmo Qualquer coisa eu falo que é o modelo E a moda é o estilo, querido As minhas camisas eu fico Mesmo coisa que arrancou de dentro do bucho da vaca Mas eu não dei de uma pessoa Olha o armário Parece armário de cadeia Esse aí não ia querer, não Não que eu já tenha ido na cadeia Mas parece, não parece? Pra limpar isso depois Ai, deu até tosse Ficou falando mais das coisas Olha, esse fubá Imagina você fazer uma churrasqueira com essa coisa Põe a brasa embaixo A carne em cima Os legumes Uma coisa vai assando na outra, querida Olha lá Já faz uma coisa e vira outra, né? Esse eu tô logo precisado de comprar Ah, eu acho que eu vou pegar pra colocar lá no meu banheiro, fubá Pra colocar uma cortina Não aguento mais puxar água com o rodo depois que toma banho Olha lá o mope Olha esse mope que espirra Gente É muita modernidade demais É um mope com resfriado, né? Ele tá espirrando Olha Eu vou pedir um desses pra lá e testar Olha, pra aproveitar debaixo da pia Gente, essa churrasada é muito inteligente demais Eles inventam tudo Ai, gente, esse eu pedi na Wish Foi um dos seis que indicou pra mim lá no Instagram Aliás Quem não tá me seguindo no Instagram Siga, querida Pra você ver as coisas que eu tô fazendo lá Eu tô esperando você lá Me persiga É esse endereço aqui, ó Clique, vá lá Como quem não quer nada Cliquei sua calcinha Ah, não Ai, põe no sapato Sai sapateando Gente, isso daí não é novidade pra mim Eu já tô cansado De toda vez que De repente eu pingo alguma coisa no chão Eu olho pra um lado Eu olho pro outro Não tem ninguém Eu passo o pé, querida Já tá limpo e boa Beijo, beijo Ai, vai falar que vocês não fazem isso também, fubá Passo o pé Como quem não quer nada E tá limpo Oi, esse negócio de guardar sapato Esse eu queria, fubá Mas esse é caríssimo O que é isso, academia? Ah, não De guardar bus de gangueira, né Na beira da casa Vamos ver esse O que significa isso? Ah, pra não pretear a panela Olha Tudo isso é preguiça de lavar, né Mentira Gente, nós precisamos de um dedo Nós nunca mais vamos limpar a bunda preta de panela Eu posso não ter achado a química, a revolução pra limpar Mas nós tem a tecnologia pra evitar E tá aqui, querida Tá nas nossas mãos Olha esses negócios A mãe que adora tapete no meio da cozinha Gente, sai truplicando pro meio do tapete Escorrega na geladeira Bate a boca lá no fogão Olha Isso aí pra limpar a casca do camarão Olha que chique Gente, eu só não pego um desse na Wish Porque aqui em casa não tem camarão Eu ia limpar o quê? Só se fosse a casca da barata, né Não tem Eu adoro camarão, sabia? Mas nunca comi o camarão do grande Só do pititico Que que é isso? Ai, a minha lombriga já olhou pra cima aqui Deve ser coxinha de artista, né Não é uma coxinha qualquer É uma coxinha do Pablo Picasso e Mahami Dali É Mahami Dali que fala o nome? Não tem um homem que fala Ai, não sei É um nome assim Olha aí o negocinho que roda Deve doer a mão de fazer assim no potinho, né Tem que comprar o que roda Ai, gente, isso aí é vagabundice Isso aí não quero, não Ah lá, do nosso Fumar, esse lá já tem Mas o meu não veio com o potinho de encaixar embaixo Gente, eu fui tapeado O meu não veio assim Olha esse picador de as coisas Eu sou da época que isso aí era anunciado do notch a notch, querida O homem picava tudo quanto é tipo de legume Depois deixava lá pra Ana Maria Braga limpar Olha esse guarda-alimento É bom, fubá Mas não poderia ser, ah Vai deixar ali até quando? Olha que bonitinho, fubá Nossa, olha lá O passarinho vai urinando na planta Daí vai regando ela Se ele tiver com incontinência urinária Daí a planta morre cheia d'água Morre aquática, né Como que fala quando a gente tem água demais A planta e ela morre? Não sei, fubá As minhas leguminosas morreram Tudo por causa disso Tudo afogada Vamos ver isso aí Guardar alimento? Mas não tô entendendo Ah não, é a máquina de ressecar alimento Ah lá Pra que a turma resseca alimento falando disso? Vamos ver Ah, do quê? De fritar ovo redondo Se a mãe vê um negócio desse A mãe fala Pra quê? Vai comer do jeito que tiver Olha essa mesa, fubá do céu Sai da parede Olha, ninguém disse Pensa que é um quadro Põe lá o quadro daquela menina da trança Que tinha antigamente Quem lembra desse quadro? Tá no grupo de risco, fubá Daí chega a visita Você puxa a menina pelas tranças Não presta Diz que aquela menina maldiçou os lares Não é verdade? Reza a lenda A turma falava Não sei se é verdade Ó, depois pega Empurra a trança da menina E boa Que que é isso? Ai, o mosquito Olha, gente Pra brincar de cabaninha Ai, eu adoraria brincar de cabaninha De jeito Quando eu era criança Eu colocava os cobertores Pendurados das coisas Em prego Em cima das coisas Vocês fizeram isso também? Um dia eu coloquei uma jarra A cor mais linda da mãe Pra escolher uma coberta A hora que eu fui brincar de cabaninha Puxei a coberta O jarro caiu mais A mãe me bateu Me bateu Me bateu Me bateu Como se não houvesse amanhã Gente do céu Cabanheca, pai Eu pensei que eu ia morrer naquele dia Aí a mãe quase descadeirou Eu tô tendo dado em mim Ó, o tatuzão de nariz E tirar o sujeiro das coisas É tatu de dinossauro, né? Olha o negócio de ler de noite Ah lá, que chique Um ceribilo de leitura Olha, esse negócio Pra limpar vaso é ótimo Limpar vaso Limpar chão Limpar bunda Limpar o que você quiser, querida Um esguiche fortíssimo Pode arrancar a capa do peixe Vê lá Olha, uma trairona Gente, vocês viram lá Vou voltar aqui Veja bem isso O que é a riqueza Na casa da pessoa lá Jogaram um MacBook Ah, não Eu queria fuçar o lixo dessa casa Olha, picador das coisas Fumar do céu Imagina se eu colocar a língua Da sua vizinha ali Dá pra fazer porçãozinha De língua depois Só toma cuidado Pra não morrer com veneno Gente Esse é o vídeo de hoje Então eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido Adorei ver essas coiseiras Se vocês tiram alguma coisa Assim que vocês querem Que vocês desejam Que vocês almejam Vocês Arrasam aí pra mim Que eu tento trazer pra vocês Fumar Muito obrigado por estar junto comigo Viu Eu fico muito feliz mesmo Pelo carinho que vocês têm Por você assistir aqui Eu todo dia Fico louco de feliz mesmo Fumar do céu Aqui embaixo tem playlist Tem bastante vídeo Você pode dar uma olhadinha Aqui do lado tem mais dois Por falta de preguiça De ir lá embaixo Aqui do lado tem E sorria sempre Fumar do céu Que o importante é Nós estar juntos Você pode ter problema Na vida dos seis Mas nessa hora Que vocês esqueçam E sorria comigo Tchau Fumar Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau